CHU A ZERO Chegamos, chegamos Se não der pra perceber aqui que eu tô rindo pelo telecharpe Tá nevando Tá nevando menos 25 graus lá fora Menos 25 graus e é real menos 25, a gente não tá mentindo A gente não, de forma alguma Estamos aqui no Hospitality da Adidas Hospitality da Adidas é como se fosse uma base da Adidas Pra mostrar tudo que tá acontecendo, tudo que tem de novo da Adidas Tem oito lançamentos da Adidas, quatro superstars e quatro tênis de basquetbol E aqui, o que é da hora Tem uma quadrinha aqui pra me bater uma bola Então ela vai bater uma bola também aqui E a Gabriela, a gente vai mostrar todos os nossos dossi Já de breasters aqui, de assistência, finalização e tudo isso aí Tem comes e bebes também, porque o Chua vive disso, né? Tentei omitir a parte do comes e bebes pra não mostrar que a gente só pensa em comida Como nós somos pessoas boazinhas, vamos falar aqui pra vocês Aconteceram coisas das nossas redes sociais que nós vamos colocar nesse vídeo Você não viu porque você tá vacilando Porque senão você teria seguido lá o meu Instagram O Instagram é do Chua, o Instagram é da Carol, o Instagram é da Gabi O Instagram é de todo mundo Quem segue o Instagram é do Chua, tá vendo tudo Quem segue a gente já surtou no momento Com a gente Com a gente Comentou, emocionou com a gente A gente chorou junto, beleza Mas eu não deixo aqui pra vocês, assiste que tá foda Dois jogadores, só dois jogadores Só dois, começamos com dois Valeu, obrigada Mano 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 do céu Mano O De Rose tá do outro lado da câmera, a gente não pode nem filmar Mas é o seguinte, o De Rose tá dentro da loja da Adidas, a gente tá aqui desesperado A gente tá do lado de fora A gente vem A gente vai filmar do outro lado porque senão os policiais vão arrebentar a gente Porque a gente tá de boinha né É isso É isso Deixa eu explicar aqui A gente não pode meter o Rue e sair correndo e tentar pegar ele porque senão a gente tá feada Não no primeiro dia Porque todo mundo sabe a nossa foto e nunca mais a gente entra Oi 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 Gabriela Você tá tipo Eu tô conseguindo Ele tá ali ó, Gabriela Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo E você tá aqui Chega ali da pilastra só pra vocês terem tipo, a última Você tá aí E ele tá aqui ó Rose, você é do Brasil Aquele cara ali é o Magic Johnson É o Magic Johnson, o Gabriela que tá ali na sua frente Meu Deus, é o Magic Johnson Médico, olha pra cá Magic Johnson É o Magic Johnson Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês os lançamentos dos tênis da Adidas e o que tá rolando aqui dentro Aqui Não Dá pra dancar DPC Por um modo eu agi Jasmine Jones Superstar Chicago Place Harder Maravilhoso Paradise Lost Tem de camurcinha aí É isso daqui Chicago Girls Do It Better Maravilhoso Tem escrito aí atrás Chicago Girls Do It Better E aqui também We All We Got Esse é lindão também, ó Esses são de Originals Agora vamos lá ver os de performance Seu Harden Volume 4 É o Game 6 Tá muito lindão Rose Sim Foi o modelo que ele usou quando ele foi MVP Na temporada 2010 e 2011 E esse é o Promodel Superstar Eu tô querendo um de cada Como é que a gente vai fazer, Bruna? Roubar? Você não fez nem desse? Os meus já estão guardando a minha mala, sem querer É o seguinte, agora a gente foi desafiado ali Pelo Paulo Londra Argentina contra Brasil A gente não tem meu time que sou eu Brasil Contra os Argentina E contra os Argentina o negócio é feroz, Gabriel É, dedo no olho Soco no saco, dedo no olho Não, tu trabalha essa aqui Continua daqui assim Assim, ó Errei Estamos aqui com o Ferro E vai jogar um basquetebol Olha Esse é o Equipo Esse é o Equipo Esse é o Equipo Vamo! 7 8 8 S 9 9 11 10 12 12 13 13 14 15 Tá vendo tudo, Superstar? Tá vendo? Tá vendo tudo isso aqui? Tem mais pra cá, Bruno. Para aí, deixa eu mostrar. Tem mais, tem mais? Calma aí, ó. Ó, ó. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Vamos focar aqui, ó. 50 anos de Superstar. Todas as Superstars que estão aqui, eles vão ser doados por uma organização sem fins lucrativos. Olha que coisa animal, que coisa foda. Muito da hora, é muito da hora. E o legal é ajudar quem precisa, sempre. Tá viu? Essa é uma frase importante pra sua vida, amiguinho. Ajude quem precisa. Vou botar uma história legal pra você que é do basquete do Superstar. Vou pegar. Peguei, peguei o Superstar. Tá vendo essa biqueira aqui, ó? Dura. Antigamente, Caribe do Jabar, se você não conhece, vá no YouTube aqui, ó. Tem uma barrinha aqui em cima de Caribe do Jabar. Você vai saber quem é esse fenômeno. Ele jogava e o pessoal pisava muito no dedão dele pra machucar. Como ele era pivôzão e jogava ali no garrafão, os caras pisavam muito no pé dele. E aí, tinha essa biqueira no tênis da Adidas, que não era tão resistente como agora. E ele enfiou um metalzinho pra proteger ninguém pisar no pé dele. E ele usava um tênis parecido com esse, só que de cano alto. E foi assim que o basquete entrou na vida do Superstar. Porque essa biqueirinha aqui, viralizou graças a Caribe do Jabar. Alô, Cari? Caribe do Jabar? Tá chegando? Tá aqui, ó. Caribe do Jabar chegou, ó. Na porta. Saiu. Oi, Cari. Oi, Cari. Vamos jogar basquete, Bruno. Let's play. Vou mostrar agora pra vocês o Stap Back to Hard. Tangerine, yeah, I call it sweet and sour. I'm a lawyer, I say a surgeon, I'm a call a man. Gabriela, tá demais ou não tá demais? Tá demais. Vamos. Bruno, vai. Aqui, ó. All Star Weekend e Change is a G-Sport. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Yeah Né? 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 A rapper turn trapper can't morph into us, but a trapper turn rapper can't morph into puff, dance contest for the smokers, I predict snow, owl, roker Sério, eu tô em choque, eu não tava preparada pra escada, não tava É muito maravilhosa, né? É muito linda, eu não sei dizer, acho que é de filme mesmo Gabi, a gente pode passar tipo um mês por ano num lugar que tem a neve? Pode Tá bom Patinação! Patinação! Gelo real! É gelo de verdade Eu vou, vou dar um show! Mano, é grande demais! É grande demais! É hoje o dia, é hoje! Vem cá, vem cá! É hoje! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ele vai estar por aqui e eu não sei o que vai acontecer! Não sei! Eu quero que vocês saibam que eu não me responsabilizo por nada que vai acontecer! Eu não sei! Pode ser que eu não fale nada! Gabriela! Gabriela, para! Você tá alterada! Pode ser que eu não consiga me mexer, eu quero que vocês só se durem na minha mão! Desculpa! Se sai tudo dele! Se sai... É isso! Tá? Tô nervoso! Eu não consegui nem reformular uma frase inteira! Se você sabe, você sabe! Se você sabe! É isso! É isso! É isso! É isso! Muito obrigado! Você pode dar algumas palavras de empolgamento para os filhos que assistem o básquetbol no Brasil? Sim! Não mesmo sobre o básquetbol, mas sobre o que é que sua fã é como criança! É ótimo! Vá lá e faça isso! Não deixe ninguém te dizer que você não pode fazer nada! E tenha toda a confiança no mundo! Muito obrigado! 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 Eles têm os pés por aqui! Não, não, não! Eu falei com ele! Fui eu que falei com ele! Eu falei em inglês! Você sabe como ele está tremendo? Você pegou falando em inglês? Eu nem sei! Eles são kids! Eu falei kids! For kids! Eu não sei! Mas é isso aí! Foda-se! É isso aí! Vocês têm uma mensagem do Harden! Nossa! Eu estou tremendo! Até agora! Vocês não estão entendendo! É muita loucura! Olá tênis assinados! Olá tênis assinados! Aconteceu! 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 Vamos mostrar tudo para vocês! E os estudantes vão ter palestras com essas pessoas! E explicando mais sobre a profissão! Porque você não precisa só jogar basquete! Você pode estar no meio do basquete do esporte! Fazendo outras coisas também muito legais! E a gente vai tentar encostar em algum jogador! Porque nós somos bestas! E aí nós... Chamqueta. ... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eles estão cada um criando o próprio estilo de tênis que eles querem Uma forma de dar mais habilidades De criar habilidades para esses estudantes Para eles terem uma outra opção de profissão que eles querem ser E no caso eles estão fazendo 2011 Igual a essa estação tem de gaming, tem de broadcasting, tem de filmmaking, tem de música e tem de criação Ficava lá individual creations Também Muito foda E o mais legal é que esses estudantes tem acesso às pessoas que eles assistem Eles são fãs, então são jogadores, é o ator, é o cara que faz a música, é o DJ E é uma forma mesmo de incentivar eles E de criar essa comunidade Podem devolver também para a comunidade Tudo que eles já receberam Uma das coisas importantes que a marca está falando É que é importante que os estudantes Tornem isso uma conversação Não é tjetagem Os caras que são profissionais, que eles admiram, não estão aqui prestando um favor, entendeu? Eles estão aqui porque eles querem que os caras aprendam Então eles estão conversando como se eles fossem brothers Eles fossem brothers Então tem o Jonah Hill Tem a Candance Tem o Drew Rose Tem o Lillard Tem o Danovan Mitchell Tem o Zach Lavin Que estão fazendo um rolê acontecendo E estão aqui falando com os caras como se eles fossem brothers É isso Para essas crianças é muito fácil O rap do it's supposed to be awkward If you know, you know That's the reason we ball for Circle round twice for the encore If you know, you know You ever been hit with the water weight Then head away, do you walk away? If you know, you know Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Traceros, we are here right now! Oh my God! What is this? Esse menudo? Gabriela, onde a gente tá, Gabriela? A gente tá no melhor lugar ever Dos três anos que a gente veio aqui Não, mas que ambiente que é esse, Gabriela? No solo sagrado United Center Solo sagrado do basquetbol Olha, pega ali, pega ali Lá em cima, Carol É aqui Lá em cima, ali ó Ó, aquele número aposentado Michael Jordan O outro lado também Nossa, Michael Jordan, Scott Peep Meu Senhor Ih, tem pouco título Tem pouco título aqui, ó Tem Stanley Cup So,ра, eu tenho ali Terno dos melhores Tem exatamente Aerop punisha Terno dos metros What's up Chicago? I goto Yeah! Oh-oh-oh We're going back to Chicago, man Esse aqui O outro technical O outro Dominique karşı Joe Laram Kinco O curls In marvel music I've been chasing that feeling since 1988. No contest ever. We've met, baby. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caralho, tô arrepiada, tô arrepiada, real, muito foda, muito foda. Caralho, tô sentindo. Tô sentindo. Caralho, segura, segurei. Aqui vamos lá. Ai! Caralho! 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 Sério, eu quero que ele faça uma enterrada muito louca pra ele empatar aí de novo. accepting. Vamos lá. Sério! Achei! Não tem como. Olha isso, tá louco, tá louco, me dou uma mão só, ó, não dá pra dar menos, não dá pra dar menos, não dá, não dá, não dá. Complicado porque assim, o Derek Jones Jr fez igual. DJ, 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 DJ. Minha torcida tá Kiko, não, vou pular pra minha torcida que tá aqui em cima. Jura! Não era pra 50 não, porque as rotas foram muito atléticas e ele pulou de um lugar muito perto, não foi do potencial. . . . . . . . . . Eu vou te lembrar de 7 e 6. Vamos ver e pula. He's up! Ele tem! Ele tem que fazer! Ele tem que fazer! Ele tem que fazer! Ele tem que fazer essa pergunta. Ele tem que fazer! Ele tem que fazer! Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! DJ! DJ! Bom dia! Sejam bem-vindos ao Legends Brunch. O que é isso? Toda vez que rola o All-Star, no dia do jogo do All-Star, eles fazem um café da manhã com as lendas da NBA, os jogadores aposentados. Se você conhece um pouco da NBA, você sabe que eles preservam bastante a imagem dos atletas, dos principais atletas, que já se aposentaram, mas fizeram a história. E hoje todos esses caras vão estar aqui. E nós estamos mega empolgados, porque eu falei quem vai estar aqui hoje? Eu não sei. Já pensou se Michael Jordan está aqui, Gabriel? Mano, eu queria muito, mas não vai, né? Já pensou? Gabriela! Mas o Magic vai estar aqui. Magic Johnson é parceiro, né? A gente já trombou ele no corredor do hotel, vou fazer uma resenha com ele. Se você não sabe por que você não estava seguindo nossas redes sociais. A parte que realmente nos interessa, que é a alimentação. Olha, olhe bem, olhe bem, olhe bem. Nossa, Carolina! O que? Olha aquela batata. Agora vamos achar uma mesa, por favor. Acorda! Bem-vindos ao Mais Você! Bem-vindos ao evento do Chua, a gente que organizou isso daqui. Gente, hoje é o Mais Você aqui, a gente tem aqui as comidinhas daqui, você pode querer tomar um cafezinho, uma aguinha, um suquinho de laranja. Vamos aqui pegar aqui, ó. Olha só, isso aqui de laranja foi vindo especialmente por Ernie Johnson, que é o nosso host de hoje. Gabriela, quem mais vai estar presente ainda nesse nosso café da manhã, que a gente convidou só as pessoas mais íntimas. Não, eu sei que você não vai me servir. Eu achei que você queria, você me pediu. A gente é assim, a gente é... A Bianca do BBB está chegando aqui. Gente, a Bianca foi eliminada do Big Brother. Estamos falando aqui ainda. Irving Magic Johnson, nós temos Dwayne Wade, nós temos Scott Pippen e muitas outras atrações. Agora falando sério, olha que da hora como os caras preparam aqui. Olha que legal, a gente chegou, os cardezinhos. E aí sabe o que é legal? Em New Orleans quando a gente foi no brunch, eles entregavam esses cards e aí no final as principais lendas ficavam sentadas no palco, formavam uma fila para as crianças e as crianças iam lá para eles autografarem os cards. Ou seja, eles estavam preservando a imagem do atleta de 1980, do atleta de 1980, que a criança nunca nem viu. Isso é muito legal. o café da manhã. Mano, que da hora, que estrutura animal. Tem associação dos jogadores, associação dos jogadores aposentados. Isso daqui é no nível, eu não sei nem de dizer. Olha só, obrigado por ser vindo no nosso café da manhã. É meio intimista, é pequenininho, é reservado. Eu tô comendo um pouquinho, então fica tranquilo. É bem fechadinho, viu? Não pode trazer nem convidado esse café da manhã, foi bem reservado. Música É um dos eventos mais concorridos no final de semana, o All Star Weekend. É onde eles homenageiam todas as lendas deles. Esse foi muito especial, porque duas pessoas muito importantes para a NBA morreram, que foi o David Stern, que foi o comissário da NBA. Um cara que revolucionou a NBA globalmente. Ele pensou de uma forma global, e não só aqui nos Estados Unidos. E óbvio, o Colby. Foi muito foda. E agora que terminou, tiveram todas as homenagens. Teve Scott e Pippen, enfim. Agora a gente pode chegar perto dos jogadores. Obviamente. Magic Jones, Scott e Pippen, quando o N.W.A. Descataram, saíram correndo, porque senão aqui eles não conseguem andar. Mas o Bruno agora está indo atrás do Mutom. Talvez a gente consiga tirar alguma foto. Mas foi foda. O David Stern teve uma importância muito grande, porque foi ele que bateu o martelo e insistiu no fato de que a peça mais importante da NBA era o jogador. Então a imagem do jogador e ele, só ele podia fazer essa liga dar certo. E não é toa que a NBA é pioneira nisso, e todo mundo consome a NBA. Então assim, a regra é, quem manda são os jogadores. Vamos abraçar eles. Não é toa que tem esse evento. Ah, e foi ele que veio há 20 anos atrás, e era um eventinho super pequenininho. Ele entrou, dois jogadores ali olhando, aí ele virou e falou, isso tem que ser muito maior. O que eles fizeram para a liga, todo mundo tem que saber. E 21 anos depois, olha aqui. Olha isso daqui, 3 mil pessoas. Nas homenagens do Kobe, o comissário falou que... Mano, foi foda. Que ele tinha falado com o Kobe Bryant. O Kobe Bryant em LA ia receber uma homenagem, que nem a receber o Scottie Pippen, que foi a lenda do ano. E ele estava em LA, o ano retrasado foi em LA, e eles iam homenageá-lo. Eles ligaram, o Magic Johnson ligou, e estava tudo combinado, e ele falou, deixa eu só ver minha agenda. Aí ele ligou, dois dias depois, e falou, olha, não vou poder ir, porque nesse dia tem o jogo da minha filha. Então quer dizer, o cara era muito foda. E na Olimpíada de Pequim, como o Kobe entendia globalmente como deveria ser a NBA, a visão, ele foi para Pequim, nos Jogos Olímpicos, onde eles ganharam a medalha olímpica, e conversando com o comissário, ele queria saber da WNBA, porque agora ele tinha certeza que era a WNBA que tinha graça, era por causa da filha dele. Então o que ele fez? Ele pediu o telefone e deu o telefone. Cortei, porque eu tenho o autórfico do Butomo, moleque. Quem tem o autórfico do Butomo, moleque. Termina. Termina. E aí o comissário deu, o Adam deu o telefone da comissária da WNBA, achando que ele fosse ligar tipo na segunda-feira, mas ele tinha ligado no mesmo dia, já tinha marcado uma reunião, ficaram três horas em reunião da WNBA, onde ele já tinha toda a programação de como ele poderia ajudar a WNBA crescer e ser a NBA. de Kambi Mutombo, classe Hall of Fame 2015. Eu vou mostrar aqui. Foi muito simpático. Tirou foto com a gente e tudo mais, eu vou mostrar aqui. Mostra a foto que eu tô apaixonado por ele. Olha o mal apaixonado pelo Mutombo. É muito amor. Que que é isso? Olha o coração. Mano, e ele é muito simpático. Olha o tanto de galera. Olha ali. Olha a galera. Mano, e ele é mó simpático, todo mundo aí ele pega. As vezes tem um pessoal que é meio ruim pra tirar foto, ele vai lá, tira o celular da mão da pessoa, ele zoa, tira a foto. Um monte de timor. Aqui ó. Quando a gente acha que essa viagem não pode ficar melhor, quando a gente acha que tudo já aconteceu na nossa vida, no domingo a gente tá aqui. Aleatoriamente, muito rápido. Aleatoriamente, a gente caiu aqui. Vai muito rápido, sem querer. Tamo aqui. Demos uma passadinha aqui no Sunday Service, Sunday Service do Kanye West. Gente. É o show do Kanye West. Você viu onde a gente tá? Calma. O palco, gente, é aqui ó. Olha o palco. Olha o palco. Ali ó, onde a galerinha fica em torno. Tá vendo? Em torno? Meu Deus do céu. Ele tá lá pra gente dizendo, mano, show do Kanye West. Beleza, a gente vai ficar lá no Altão, vendo ele de longeão, mas tá bonito, porque tá bacana, tamo lá no show do Kanye West. Mas não. Não, 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 não. Ô, gente. Fernando. Até agora, eu tô pagando pra ver, a luz tá apagada, não sei o que vai acontecer. Eu só acredito quando ele entrar. Eu só vou acreditar quando ele falar alguma coisa ali, ele entrar ali e falar, hello everybody. do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aplausos. Gente, gente. Obrigado. Jesus is King, the King of Kings, our God be praised forever. We're on an ocean like me, we're on an ocean like me, this is a God dream, this is a God dream, this is everything. We're on an ocean like me, this is a God dream, this is a God dream, this is a God dream, this is everything, this is everything. Yeah. Power. Power. That can save this world today. Power. Você é a única poder que possa salvar a essa vida Você é a única poder que possa salvar a essa vida Você é a única poder que possa salvar a essa vida E eu só quero viver o que eu tenho agora Eu só quero viver o liberado Eu não foi embora Eu só quero viver o liberado Eu só quero viver o liberado Eu şehiro Eu sei que eu consigo viver o liberado I wanna wake up with you and mine Beautiful morning When I turn to fire Lord, I know I know I ain't mean I'm just focused I ain't mean I'm just focused Put a lean out slower Got us clean out of soda Before the flood, people judged They did the same thing to Noah Everybody wanted yawning To Jesus Christ in the laundry They say the week starts Monday But the strong start Sunday Won't be abolished to any man John 8.3.3 We did a sentence to Abraham Yea, she'll be free John 8.3.6 To whom the son said free Is free indeed He said a lesson like me Hallelujah 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 He is one In the world Turn it off! Gente, acabamos de sair do Sunday Service do Kanye West Vou deixar vocês falarem primeiro Eu não devo falar Eu não devo falar Eu não devo falar Eu preciso falar assim Se um dia você tiver a oportunidade, você assiste porque é sensacional Você vai É surreal Uma das coisas mais surreais que eu já vi na minha vida Sinceramente É hipnotizante É hipnotizante É hipnotizante Transcendental Ah E é real assim É real, né? E ele fala o testemunho dele É muito da hora É bem legal Bem legal mesmo Não, e o coral, gente Não Sério Estrutura Real, real É hoje Hoje é o dia Estamos na United Center Chegamos na United Center Vai rolar agora o All-Star Game O jogo esperado O jogo maravilhoso O jogo de momento maravilhoso Que a gente vai ver Olha o que a gente vai ver Olha o que você vai encontrar Não tem nada a ver Nós queremos falar Nós amamos o Luka Então vamos que a gente está Vamos entrar pedindo na loja ali A gente está Obrigada Eu não posso usar luva enquanto eu estou com a câmera Acabamos de entrar aqui na United Center Na entrada principal E ali ó É só assim que você vai Que você acabou de entrar na United Center É, é, desculpa Eu deveria estar com a minha cara É que a gente acabou de sair também do show do Kanye West E trouxe muitas emoções E aí tem ali a estátua do Michael Jordan E aqui embaixo já tem muita coisa de entretenimento De coisa para gastar para comer Restaurantes Vamos para a estátua que ele não estátua Vamos para a estátua Vamos para a estátua Ih, está dando alguma coisa ali Chequilo Neal Chequilo Neal Chequilo Neal Mano do céu Bruno Quem é ali? Eu acho que é o Chequilo Neal, Barclay Vamos entrar E agora? Ah E agora? É agora? Vamos lá, vamos lá. Tá certo, 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 tá certo. Acertou, 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 acertou. Mano, que jogão! Três pontos pro tiro do LeBron, vamos ver. Ai, mentira! Quatro pontos, eu quero que ele faça, eu quero que ele faça uma... Eu tenho que fazer a sexta volta. Vai! O Harden acertou e o juiz deu falta de ataque. Caralho, que jogo sensacional! Mano, o LeBron vai mudar de longe. Ele vai lutar resolvendo, ele vai lutar resolvendo. Eu tô da faca, o golinho! Vai! 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 Tchulhu, cãijão! Tchulhu! Vai! 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 Ai! Caralho, ele vai chamar a responsa. A comida fez gol! Caralho, ele foi triste! A NB acertou os extremos Daniel. A NB consertou a única coisa que ele machucou errado. Mano, foi tudo perfeito. Se não acabasse com o lance livre, teria sido 100% perfeito. Foda. Foi demais, que jogão. Os caras jogaram com vontade. É isso que a gente quer ver no AltaGames, mandaram bem. O prêmio de MVP agora tem o novo nome, Kobe Bryant. Quem ganhou foi o Kawhi Leonard, pra variar. Kawhi ganhou o prêmio de MVP. Primeiro de mais um desse ano que ele vai ganhar. Eita, Gabriela! Precisa falar isso no vídeo? Ai, melhor viagem! Melhor AltaGames! Melhor AltaGames de todos. Foi assim, incrível. Mas cada um tá melhor que o outro. Meu Deus do céu. O que será do próximo? Como é que vai superar um, vai superar o outro? A gente foi superando. Eu já nem sei o que falar pra vocês. O próximo a gente vai comer um churrascão com todo mundo. E agradecer aos churazeiros, se não fossem por vocês, a gente não ia estar aqui. Exatamente. Temos que agradecer ao Churá, aos churazeiros. Temos que agradecer a Adidas, que foi a marca que nos trouxe pra cá. Muito obrigado, Adidas. Foi uma viagem sensacional. E cara, é isso. Olha que daora esse conteúdo de basquete que a gente trouxe. Se você curtiu, já deixa seu like, compartilha, mostre pra todos os seus amigos como é uma viagem daora. O que aconteceu aqui, tudo o que foi legal. Compartilha, se inscreve se você é novo, seja muito bem-vindo ao canal. E partiu Indianápolis. Churazeiros, a situação é a seguinte. Tá frio pra caramba. Sem falar alto. É tipo menos 12. A gente tá andando na rua. Mostra os carros aqui atrás, congelados. Atrás da gente. Ali, ó. Mano, tá muito frio. A gente tá indo pro nosso hotel. Mas é linda, olha essa cidade, Carolina. Vira aí pros seus transeiros. Não dá pra virar, não dá pra virar. Vira aí, Carolina. Ai, que linda. Ai, que coisa linda. Ai, meu Deus. Vamos indo. Com o Bruno na neve. Oh! Não pode cair, hein? Eita! 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 Cuidado que tem uma mulher atrás de você, Bruno. Cuidado. Bruno! Conta aí como tá sendo essa experiência na neve. Caramba! Tá gravando? Tá gravando? Nossa! Isso é muito boa! Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o que acontece. Em Eleite, o Homem-Aranha. Aqui é onde o Batman vive. Sabe quando o Batman entra nesse subsolo de garagem e ele aparece, ó. I'm Batman! I'm Batman! I'm Batman! I'm Batman! E aí ele sai bater em todo mundo. É aquela coisa maravilhosa. É aqui, ó. Até a fumança igual, ó. Carol! Ah! Acho que vocês precisam esquecer de tirar a neve do carro. Ah! Ô, Bruno! Oi! Os caras vão choar aqui. Não, não, gente. Tá tudo isso aqui, ó. Olha a polícia. Tá me entendo pra gente por quê? Você tá querendo enganar a gente por quê? Ali a polícia! Porque tem a pessoa que quer ajudar os parceiros! Tô tomando o cu! Tô tomando o cu! É isso! Bruno! Eu! O que você tá achando da cidade? Que isso! Eu tô apaixonada! Quero? Cidade demais! Parece que eu tinha nevasse e que eu tinha era assim. Aqui eu tô suave. Eu tô suave. Eu também, eu tô tranquila. Eu tô doidinho pra usar a minha regata aqui.